Você tem interesse no estudo da cana-de-açúcar? Conheça o G.A. Cana, Grupo de Estudos Agronômicos em Cana-de-Açúcar. Ele aprofunda os estudos a respeito das técnicas de produção dessa cultura, desenvolve manejos fitotécnicos e realiza atividades de qualificação, como palestras e cursos. O objetivo do G.A. Cana é difundir estudos e pesquisas da UFG, além de técnicas de produção agrícolas industriais. O grupo também realiza parcerias com a cadeia produtiva em diversos segmentos sucroenergéticos. Para mais informações, acesse o perfil do Instagram, arroba G.A. Cana.